Aqui ó, nós estamos comprando anúncios no meu book. Para todos os usuários de ciúme. Para isto vamos a tener todos os dois, vamos a llamar a publicidade de cooperativa. O que significa que ele se mequen. O que ele se mequen. Como quem o 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 quem. Entre todos vamos a pagar todos os dois. Ele se mequen. Ele se mequen. Ele se mequen. Ele se mequen. Quanto vamos a aportar? Bueno, se somos 10 personas, vamos a aportar 10 dólares a cada vez que o menos. Então vamos a utilizar solamente 10 dólares. O que vai fazer é mandar um clube para Juan, 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 para Juan. Agora, estratégia... Estratégia Newbook 2015. Ali eu fiz a estratégia de comprar publicidade. Agora eu vou ensinar outra estratégia. Estratégia Newbook 2015. Crie conta no Newbook, meu cartão. Nesse meu cartão se adiciona o Paypal ou o Paz. Aí você pode adicionar dinheiro na conta do Paypal e comprar conta-prêmio e referidos. Clique em anúncios. Laranja primeiro, depois verde e rosa. Esses aqui são os principais. Você tem que clicar nos laranja e nos verde para você receber dos referidos. Compre conta-prêmio 90 dólares. Ou no jogo a The Grid você pode ganhar até esses 90 dólares nesse jogo a The Grid. Ou você pode adjuntar 30 mil points e trocar pela conta-prêmio. Faça pesquisa points e new points. Anuncie no Newbook. Eu ensinei lá como anunciar. Essa faz aquela estratégia. Divulgue seu link em site de tráfego. Por exemplo, Likes Planeta, 1 milhão de visitas. Esses são os ótimos sites. E o URL dominador também é bom. Ajunte 2 dólares e envie para o saldo de compra de referidos. A estratégia é essa. Primeiro, alugue 3 referidos. Prolongue por 90 dias. Sai 0,49 por referidos. Ou 643 points. Saiu os 3 referidos. 1,47 reais. Dos 2 dólares sobrou um pouquinho. Alugue depois. Alugue 5 referidos. Prolongue por 150 dias. Sai 75 centavos cada. Ou 1000 points. Todos os 5. Saiu 3,75 reais. Depois vamos somar tudo. Alugue depois 10 referidos. Prolongue por 240 dias. Sai 1,12 reais por referidos. Ou 1493 points. Cada. Saiu total de 11 reais e 20. Os 10 referidos. Por 240 dias. É. Deixe o auto pagamento ativado. E o auto reciclagem. 5. Alugue 100 referidos. Prolongue por 30 dias. Por 30, 60, 90. A 240 dias. Por 30 dias vai sair 20 dólares. Aqui ó. Aqui ó. A soma. É. 5. Somando. Saiu. 23,60. Dos 118 referidos. Saiu. 24 real. E 2. Todos os referidos. Total. Agora tô explicando ó. 3 referidos. Sai 60 centavos. 5 referidos. Sai 1 real. 10 referidos. Sai 2 real. 100 referidos. Sai 20 reais. Total gasto com referido. 36 reais e 42. 8. Coloque 50 dólares no Neobux. Você gasta 36, 42 com referido. Sobra 13,58. Esses 13,58. Ajunte até 20 dólares. Ou você pode prolongar o prazo dos 100 referidos. Ou comprar mais 100. Ou ir comprando aos poucos. Depende de você. Ou você pode. É isso. Aí quando você fazer 90 dólares. Você troca pela conta premium. Aí tem outra maneira de você ganhar mais dinheiro e investir aqui no Neobux. Você vai. Você cria uma conta no site blockchain. Esse site é de ganhar bitcoins. Aí você coloca de 10 a 20 dólares nesse site. Depois. Você pode. Ah. 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 Anuncie no Neobux. 5 real no Neobux. Depois que sobrou alugue mais referido. Seria o final. Aqui. Cris. Aí você pode ganhar dinheiro aqui também ó. Crie conta no site. Cris tem. Compre. 50 referidos por 7,50. Ganhe dinheiro e invista na era. Toma com bitcoins. É isso aqui. Aqui. O saque mínimo de ciclista é de 2 real. E você pode comprar referidos. E prolongar por uns 365 dias. Sai 1 real e 18. Caso você tiver dinheiro. Você prolonga esses 50 referidos. Ou 10. Ou 20. 5 referidos sai. Não. 3. 5 referidos sai por 75 centavos. 10 referidos sai por 1,50. E 20 referidos sai por 3 reais. Você pode fazer uma base desse. E prolongar por 365 dias. Aí só você tem que clicar em 5 anúncios. Anúncios fixos. Para você receber dos referidos. Depois que você conseguir. Você pode comprar uma conta prêmio. Por 1 ano. De 20 reais. 2. Você pode comprar uma conta prêmio. No meu book. Por 90 dólares por 1 ano. Você pode comprar duas contas aqui. Você pode comprar uma de 20. E uma de 75 dólares. E a conta prêmio máxima. Por 700 reais. No meu book. É 890. Que você pode comprar até 10 mil referidos. Nesse site. E ganhar dinheiro pra caramba. E você pode. Transferir o dinheiro do bitcoins. Pra sua carteira na blockchain. E investir nesse site. E ganhar muito dinheiro. E investir no meu book. Falou. Boa sorte. E cadastre no meu book. E no Cristem. E no Aeon Tomorron. E no site. Um milhão de visitas. Likes planeta. E. É isso aí. Começar a ganhar dinheiro pra caramba. E. Falou. Boa sorte. Divulgue essa estratégia. Vou deixar o link abaixo. Cadastre nesse site.